É difícil encontrar essa cena pelas ruas de Goiânia. São tantos fios que é difícil saber para que eles servem. Para que você tenha noção, os fios de energia da empresa Enel só são aqueles ali, da parte de cima. Eles são bem poucos. Das empresas de telefonia são esses aqui, esse emaranhado, essa loucura toda, que é possível ver em praticamente toda a capital. E não é difícil andar por Goiânia, Aparecida ou outras cidades e encontrar situações como essa aqui. Olha só, os fios das empresas de telefonia estão tão baixos que inclusive é possível tocá-los. Para tentar mudar essa situação, a Enel começou um trabalho de fiscalização para identificar as empresas que estão usando os postes de energia de forma irregular. Geralmente é um problema muito maior nas capitais, o volume de cabos que são lançados nos postes. Você vai a grandes capitais e verifica que é uma situação que está ficando cada vez mais crítica. E depois, mas hoje não é um problema mais somente das capitais. Nós temos também esse problema no interior. Cresceu-se muito o número de empresas de telecomunicações. Várias equipes estão nas ruas fazendo o cadastro de todos os postes com excesso de fios. Cada um pode receber até seis ligações, sendo cinco de empresas de telecomunicação e uma da própria Enel. Mas não é isso que se vê. A Enel diz que, por enquanto, vai apenas notificar as empresas que estiverem usando os postes de forma irregular. Se elas não se adequarem, os fios clandestinos serão retirados. E se algum consumidor verificar, a gente que tem a questão de segurança, que a gente tem que também bater muito firme. Alguma situação que foi identificada de cabos de telecomunicações soltos, baixos, uma altura abaixo da permitida, que pode gerar algum tipo de acidente, nos avisar através do 0800-620-196, que a gente faz essa conexão com as empresas de telecomunicações e para que elas possam regularizar esses cabos que estão numa situação de risco.